Te chamei aqui pra te falar que nosso relacionamento terminou Viajei e vi, depois percebi que a liberdade em mim acabou Foi até bom te encontrar, mas é a putaria que eu amo E disso eu nunca me engano, se tu quiser queimar um balão Foi até bom te encontrar, mas é a putaria que eu amo E disso eu nunca me engano, se tu quiser queimar um balão É só me chamar no privado A estúdio YouTube é o Vantir Shake, já não sabe chefe É nós que sabe trabalhar o filho da puta E o pior que eles sabem disso É nós que permanece, é nós que domina o nosso oeste Te chamei aqui pra te falar que nosso relacionamento terminou Viajei e vi, depois percebi que a liberdade em mim acabou Foi até bom te encontrar, mas é a putaria que eu amo E disso eu nunca me engano, se tu quiser queimar um balão Foi até bom te encontrar, mas é a putaria que eu amo E disso eu nunca me engano, se tu quiser queimar um balão É só me chamar no privado Deixe o peito, vai de um shake aí por favor, caralho